Trata-se de um inquérito policial na qual por os crimes de estupro de vulnerável e estupro qualificável, tendo em vista, às vezes, nós ser uma menor de 10 anos de idade e uma outra menor de 16 anos. Ambas são irmãs. Foi narrada na ocorrência que elas, no ano de 2020, elas trabalhavam em um bar, depósito de bebidas, em que o proprietário desse bar, o autor dos fadas, ele tentava ter conjunção carnal com elas e praticava atos libidinosos contra as vítimas. Por exemplo, passava a mão na genitália das vítimas, nos seios e em outras partes do corpo delas. Diante disso, foi instalado o inquérito policial e iniciou a investigação. Foi ouvida todas as vítimas, as genitoras das vítimas, porém, o autor, os policiais não estavam conseguindo localizá-lo, tendo em vista que parecia que ele estava tentando se evadir, pois ele teve conhecimento da instalação do inquérito policial. Diante disso, a Polícia Civil do Estado de Goiás representou pela prisão temporária do autor, a qual foi definida pelo Poder Judiciário e cumprida no dia de ontem, no dia 27 de junho. É importante destacar também que ele está sendo investigado por outros dois possíveis abusos, só que em relação a essa investigação, ele abusou das suas duas netas. Legenda Adriana Zanotto